Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero que sim meus amores antes da gente começar essa receitinha não é inscrito aqui no meu canal pessoal se inscreva não esqueça de ativar o sininho e olha gente tem muita receitinha que facinho e simples de fazer aí na sua casa então bora conferir aí mais receitinha que tem aí no canal tá bom e sem mais enrolação vamos lá comigo fazer um bolo super fácil molhadinho de coco então gostou então bora para a receita então meus amores então vamos lá aqui você vai pegar um liquidificador meus amores vai estar também tudo na descrição do vídeo as medidas certinho aí tá bom então vamos começar aqui ó três ovos tá uma xícara de leite a minha xícara de 200 ml tá meia xícara de óleo e também uma xícara de açúcar meus amores esta receita pede duas xícaras de açúcar mas eu vou colocar apenas uma aí se vocês quisessem pode tá colocando duas tá bom mas aqui eu vou pôr uma só então agora vamos levar para bater você vai pegar a bacia que você tiver aí tá vou pegar esse bol e vou colocar 2 xícara de farinha de trigo meia xícara de coco ralado tá e aqui também gente vou colocar uma colher de sopa de o royal já pode por aqui tal e aí agora vou dar uma misturadinha aqui ó bem de leve e a gente vai passar o líquido para cá que a gente batemos tá bom pessoal bora fazer já esse bolo aí olha o seu cafezinho da tarde com a visita é muito bom gente precisa adorar esse bolo então agora aqui já deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus tá ó e olha que massa maravilhosa e eu já não tenho uma forma aqui tá bom e olha gente olha só que maravilha e agora eu vou passar para forma agora meus amores pronto eu vou passar para cá e olha e olha que linda a gente e essa massa que fica maravilhosa me falem aí gente tá gostando do vídeo e aí meus amores deixa o um recadinho aí que eu vou responder para vocês e agora só ajeitar aqui tudo muito bem né ó e vou levar para o forno de 30 a 35 minutos tá bom e já já eu volto bora lá então enquanto o nosso bolo lá tá tá quase ficando pronto vamos fazer a calda aqui tá bom aqui vou usar ó opa e aí tá aqui ó ó um vidrinho de leite de coco tá de sua preferência você pode usar aí tá bom e aí ó ó ó e esse aqui é bem cremosinho então um vidrinho tá qualquer marca aí que você quiser uma xícara de leite de 200 ml e meia caixinha ó de leite condensado meia caixinha tá vou colocar meia caixinha aqui gente do céu que maravilha o cheiro do bolo tá top prontinho agora vou reservar esta calda aqui tá gente ó prontinho gente ó o nosso bolo aqui já ficou pronto olha só gente que macio agora gente vou usar um um canudinho desse ó se você não tiver você pode fazer o que você tiver aí para fazer umas perfurações aqui ó tá para a gente colocar eu colocar aqui a calda tá bom ó ai que cheiro maravilhoso gente muito bom pronto agora vou colocar a calda aqui olha gente por todo esse bolo me falem aí quem gosta daquele bolo molhadinho de coco é muito bom gente muito bom mesmo e olha só vou colocar bem aqui dentro dos buraquinhos né para ficar bem delicioso e pronto agora vamos colocar agora vamos colocar né lógico o coco e olha só e colocar tudo por aqui tudo muito bem é lógico que coco tem que ter coco né gente então bora vou colocar a cor e pronto gente olha que maravilha agora vamos naquela hora boa né que é cortar essa delícia e experimentar gente olha só gente já cortei né olha que maravilha bora provar meus amores eu espero que vocês tenham gostado se inscreva aqui no canal e se fizer manda fotinha lá no meu instagram agora vou deixar vocês agora ó com esta delícia e passar aquela vontade e fazer na casa de vocês um grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau